Alô, por que você não me atendeu? Já tava mó preocupadão O seu pivete quase morre do coração Amor, já fiz o corre pra te ver Juntei a grana da passagem Contando as horas pra gente matar a saudade Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim Ô, bebê, gosto mais de você do que de mim Do que de mim E aí 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 E aí